Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Juninho Bad Boys na conexão, três Bad Boys agora né? Sim, mais ou menos Você é furgado né velho? Rapaziada, esse cara me roubou, ele me roubou, ontem eu vi que ele me roubou, né velho? Por que? Não sei Ontem ele falou assim, ô pai, vamos dar um rolê aí, pai, faz tempo que ele me chama Fala, vamos filho, vamos dar um rolê Rapaziada, a hora que eu cheguei no rolê, foi triste Nossa, agora eu vi, eu vi a cara de humilhado do meu pai Humilhado, ó o pai do Bad Boy, ó o pai do Bad Boy Foi vários Cadê o seu filho? Cadê o Bad Boy? Cadê o Bad Boy? Fala, mãe, eu sou o Bad Boy Ah, você tá engraçado não, hein É? Nossa, o cara roubou meu nome, cara Nossa, eu acho que meu pai viveu pra ver, os caras chamam ele de pai do Bad Boy Nossa, cara Meu pai sempre fala que eu fui planejado, tá ligado? Mas eu tenho certeza que naquele momento ele se arrependeu Acabou, acabou pra mim Se ele pudesse voltar atrás, tinha ido fora Não, eu fui dar um grau lá, falou Não, o pai do Bad Boy também pina pra caramba, hein Foi triste, foi triste Falando assim, parece que é brincadeira, mas eu... Mas foi mesmo, né? Ele que gostou Depois eu até falei pra ele, pô, rapaz, fala pra ele depois lá que eu sou o ré Senão ele não vai querer vir mais Mas tá vindo outra geração ainda, né? É, daqui a pouco já... Ai, porra, sai cachorro Daqui a pouco eu já tô roubando o seu nome Também? Daí você vai ter que roubar o do Matheus, né? É, não, eu vou roubar o do Matheus Você vai ter que treinar, hein? É Vai ter que treinar Já tá empinando Passando a mão no chão Rapaziada, que nem eu falei no vídeo passado Eu tô precisando muito, muito mesmo De dois paralama E aquela flechinha da... Sabe ali do... Do capu Da entrada de ar E a gente tá procurando aqui faz tempo Aquela que é 5, que é 5 É Acho que é 5 E eu não tô achando Não tô achando Tô refirando Aqui em Londrina É complicado de achar peça pra Mercedes Ou porque eu tô começando agora E atrás dessas coisas Eu também acho que é porque nós não temos contato É, eu então Se fosse 102, nós já tinha achado Eu também acho Então, provavelmente O que que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar novo Uma que o caminhão vai ficar bem mais alinhado e tal Mas eu queria achar uns... Uns... Uns bão Porque nós preferem usar É Então, rapaziada Vamos ali Rodar um pouco aí Ver se a gente acha Porque não é possível, cara Que eu não consiga achar uns... Uns originalzinhos bão Beleza, rapaziada? Vamos pra cima Vamos ver se a gente encontra aqui Vou ali no Alemão Vou no BK Vou no Iporã Vou ter que ir lá Insertar novos... Nossa, vou insertar novos Mas se tiver lá Eu vou ter que ir lá no paredinho também E acompanha os vídeos, rapaziada Que a gente vai ver se acha as peças É, rapaziada Estamos aqui com o voo Matheus Deve pegar a estrada, hein, cara A praia de peça daquele caminhão, hein Rapaz É, vamos correr lá que Londrina eu não achei Vô, vô, em Londrina Tem bastante peça pra carreta Londrina não Na verdade, em Cambé, né? Tem, né? Tem E pra caminhão pequeno É pouquinha coisa, cara Acho que uma ou duas lojas, acredito? Pra caminhão pequeno Não tem muito, não? Não tem? Você foi achar lá onde ali? Ali em frente a Truck Center ali Mas não fui muito bem tratado Não gostei do atendimento lá, não Então vamos lá Ela vai rodar agora 150km Pra ver se tem Mas é isso Vamos lá, rapaziada Coro Itaca Rapaz do céu Eu tô ficando preocupado já, hein Você vê, Matheus? Aqui não tem, velho Se não tiver aqui, agora Rapaz Meu Deus, velho E vamos pegar a estrada de novo Aqui é um lugar que eu achei que ia ter, cara Bastante peça ali, não tem Não tem Vamos que, vamos pra cima, rapaziada É, rapaziada Chegamos aqui na loja Achamos para lá Aqui, ó Aqui, ó Tem tudo que precisa Com o Mercedes Até a chineleira Então vamos Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Vamos ver o que que Essas filetinhas aqui, rapaziada Essas filetinhas aqui que eu preciso Ô, colega Eu preciso dessa filetinha Será que eu acho pra comprar? Sabe essas filetinhas aqui, ó Então, normalmente vem Só que ele tá em sol E onde que eu acho É, porque daí elas vão junto Com aquele Ah Entendi 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 Se eu pedir pra você Você consegue pra mim Daí? Você não tem Dois momentos Você não tem Separado Aí, rapaziada Já foi dado o barrinho aqui, ó Eu já achei os paralamas Os paralamas tá ali O neguinho tá dando um tralento aí Será que esse ano fica pronto, né? É mesmo? Aí eu dou valor, né? E aí, o que você tá achando, caminhão? É um almoço para lá 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 Eu trouxe aí, ó Olha 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 Esse rapaz é bambó Olha o que que eles podem Ele soldou tudo, ó Aquele que tinha uns quebrados aqui, ó Olha aí, negão Caminhãozão Como é que tá ficando? Já soltou os grampos ali, ó Vai puxar a carroceria para trás Já tá soltado os grampos Aí vai puxar para poder mexer aqui atrás Aqui, ó Vai dar boa E o escapão tá como? Só um grampo que falta Que ele não tá conseguindo soltar Provavelmente vai ter que quebrar Eu vi, cara Ficou bom, né? Aqueles quebrados que estavam aqui, ó Já arrumou tudo Olha lá As beiras do vidro que entrava água Tá ficando filé, hein, mano Parabéns, hein, mano Olha a máquina de vidro Novinha Zero Olha aqui também Você que foi? Não, já tava Olha lá Lá naquele lugar lá Que eu comprei os para-choque Que eu não vou falar onde que é Porque eu não gostei do tratamento Lá tem o tapete inteirinho Só chegar e pôr É Não precisa nem fazer interno Fica tudo original Ele tem dois modelos Tem o de borracha E tem o de vinil, né? Bonito, né, meu? De vinil? Não é vinil, pô Tem outro nome Peu? Não Prástico, prástico E olha aqui os cantinhos Esses cantinhos que dá trabalho, né? Isso é muito podre Por isso que eu vou entrar E nós ainda vamos puxar Até um sede pra trás É, eu falei pra eles Eu vou cortar o grampo Vai ter que cortar mesmo, né? Não vai Aí depois você tem que comprar um grampo Aí nós vamos puxar mais tarde Um sede pra trás Eu tava pensando em colocar aquela Aquela caixa de plástico, sabe? Bonita aquela caixa naquela É lata? É lata Lá no Market, um monte, lembra? Esses tanques aqui, ó Vou ver lá no tanque paralelo Ver se eu pego os tanques De inox De inox De alumínio, né? O alumínio daí é aquele redondão Você fala, né? Fica chique E essa carrocerinha, Alan? Será que não é pintada de preta mesmo? Rapaziada, o Alan falou Que a hora que lavar Esse caminhão que tiver pintado Lavar Essa carroceria já vai dar outra cor Porque ela tá bem É, ué Então ele falou pra me esperar um pouquinho Eu acho que Não sei Por enquanto Eu vou pintar ela inteira de preto Pode dar suas ideias Que eu tô gostando O pessoal tá dando bastante ideia lá Pintar ela inteirinho de preto E essa fita aqui, ó Tá vendo essa aqui? E essa aqui de amarelo Será que já não fica bom? Tem que fazer pra saber, né? Porque esses negocinhos aqui, ó É fácil de achar Aí eu pego aquela Aquela forma E ela toda preta Fazer o desenho amarelo Também fica legal, velho Que daí aqui é amarelo Aqui é amarelo E os filetinhos tudo amarelinho É Fica Aí já muda Olha lá, você viu que a traseirinha dele Já é arqueadinha? É arqueadinha É arqueadinha Só que o cara arqueou a traseira E a frente Se nós mexer na frente Já vai dar um grau, já Nossa, é exibido, né, velho Ei, bicho mala A porta nem fechava Ficou igual geladeira Aqui, ó Beleza, rapaziada Beleza? Tá entrega os paralama aí Agora ela vai acelerar Próximo passo Fundo P.U Demorou Não é sintético, não? Primer Primer P.U Beleza, rapaziada? Vamos para os próximos vídeos aí Coritac Bora? Bora Pede para o povo se inscrever lá no seu canal Inscreve lá no meu canal, galera Junior Baby Boy Como que se inscreve lá? Deixa lá e escreve no canal Mas é Junior Sem espaço, né? Com espaço Eu mudei Ah, você mudou? Agora é Junior Baby Boy com espaço? É, agora é Baby Boy Então beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Bora Tchau 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 Tchau